Que tal tirar um tempinho aí pra gente falar daquele assunto que a gente tanto ama, que é reality show? Eu sou a Pietra Mesquita, repórter aqui da Contigo, e gente, não tem como, né? É só um reality show, seja qual for, ser anunciado aí que a gente simplesmente não sabe falar sobre outro assunto e a gente passa a viver em torno do que acontece dentro do confinamento. E é fato que esse ano a gente acompanhou alguns nomes bem marcantes que ganharam o coração do público. A própria realeza dos reality shows. Então a Contigo fez um ranking aí com os cinco ex-confinados queridinhos do ano. Quer conferir? Quer relembrar? Só vem. Bom, vamos começar com ela, né, gente? Juliette Freire. Porque Big Brother Brasil 21, o primeiro nome da lista tinha que ser o dela. Ela que nos ensinou que nunca se deve secar as lágrimas, porque se secar, borra, né? E eu tô falando, obviamente, da Juliette. Bom, a grande vencedora do BBB21 entrou na casa mais vigiada do país pra viver de verdade o reality, né? Ela chorou, dançou, gritou e no final venceu, gente. Saúde milionária, né? Prêmio mais do que merecido. E se ela foi destaque aí dentro do confinamento, quando saiu, a história só melhorou. Juliette ganhou um documentário que mostra a história da campeã do reality e como sua vida mudou após levar pra casa o grande prêmio. Ela foi contratada também pela Rede Globo, virou best da Anitta com direito a voa em jatinho e tudo, tá, gente? Lançou o EP Juliette e o clipe da música Diferença Mara, fez parcerias com gigantes da música brasileira como Gilberto Gil, Wesley Safadão, Luan Santana, Chico César, Alceu Valença, Sandy e entre muitos outros. E, claro, bateu vários recordes, né? Inclusive, entrou pro Guinness por post mais rápido a bater um milhão de likes. Isso sem falar que a Juliette acumulou também quase 33 milhões de seguidores nas redes sociais, né? É um fenômeno mesmo e, sem dúvidas, né, merece a coroa da realeza dos reality shows. Bom, e agora, em segundo lugar, vamos continuar com o Big Brother Brasil 21, tá? Mais uma coisa nós temos que combinar, quando o assunto é reality show, né, a Ju pode até ser rainha e tudo mais, ser levada a coroa aí do Big Brother Brasil, mas, sem dúvidas, o rei é o Gil do vigor, né? Vamos de tchac-tchac, que chegou aí a hora de falar dele, que conquistou a liderança três vezes durante o programa e garantiu muito entretenimento aos telespectadores. Nadou pelado, dançou muito, popularizou vários bordões, como o Brasil tá lascado e, inclusive, foi um dos maiores responsáveis por movimentar aí a casa mais vigiada do Brasil. Quando o assunto, né, é jogo. Esse jogou bastante. Mas, não pense que todo esse brilho ficou só dentro do confinamento, não, tá, gente? Assim como a Ju, Gil assinou contrato com a Rede Globo, lançou sua própria biografia, ganhou o quadro no Mais Você, dançou com a Pabllo Vittar e tá lá nos Estados Unidos focadíssimo no seu pós-doutorado. Maravilhoso, né? Bom, e a Fazenda 13 também tá por aqui, porque não é só, né, ex-BBBs que fazem parte aí da realeza dos reality shows. Tem ex-Fazenda por aqui também, tá? Sem dúvidas, o nome queridinho da 13ª edição do reality show rural foi o Rico, né? O espião chegou aí até a se comparar com a Juliette e em determinado momento do jogo isso virou meme. Mas, não é que ele acabou, gente, mesmo se tornando aí o queridinho do público e também protagonizou alguns momentos bem chatos dentro do confinamento? Não dá nem pra comparar com o sucesso que a Ju fez, né, no programa. Mas, sem dúvidas, o espião viveu de verdade seus dias lá em Tapecerica da Serra. Ele arrumou briga com todos os outros participantes, foi pra roça várias vezes, teve jaqueta rasgada, né, pela Dai e entrou pra lista dos queridinhos do ano. Bom, e a gente também tem por aqui, né, obviamente, de férias com o ex-Celebs 2, que a gente vai falar de Ingrid Ohara, né? A youtuber deu o que falar dentro e fora do confinamento, até propor trizal ela propôs e rolou, tá, gente? E saiu do reality show aí com milhares de seguidores, como a apresentadora da MTV e ainda assinou contrato com a Netflix pra ser atriz. Um ícone que a gente ama. Bom, e agora vamos falar de Anne Borges, gente, porque pra fechar nossa lista, né, com chave de ouro, temos outra ex de férias com ex e a grande vencedora do Ilha Recó. A influenciadora digital e DJ entrou no novo reality show da Recó TV, já prometendo aí causar, afinal, ela protagonizou cenas memoráveis na atração da MTV. Mas, ao mesmo tempo, foi difícil manter, né, gente, o foco nela, sabendo de toda a polêmica aí que envolvia os nomes de Pyong Lee e Antonella. No final, a DJ conseguiu se destacar e venceu o prêmio levando pra casa 500 mil reais. Bom, gente, é isso por hoje é só, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também ativar as notificações. Um beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.